Pensa no início de tarde que já começou num enrosco completo. Dá a imagem. Você vai vendo nesse momento aquele carro que está ali, perto do carro do CT. Aquele carro é um carro roubado. O bandido estava em fuga. Aí bateu com o carro. Agora abre a imagem pra mostrar onde que o bandido tá dentro. Abre lá. A polícia acredita que o bandido... Aí, meu filho, aí, meu garoto. Vai aonde com essa lente, lente travada. É o óculos novo que tá fazendo isso. A polícia tá toda parada ali. Por quê? Porque o bandido sumiu. A polícia tava perseguindo e o bandido desapareceu. Aí, ó. Aí é marginal. Tá vendo ali o rio? Resumo. Resumo. Ali é cheio de capivara e tem jacaré. Nessa altura, o bandido pode ter virado alimento de jacaré. O que é coitado do jacaré? Tô com dó do jacaré. E eu tenho as informações nesse momento com o nosso comandante, Juan. Diga lá, Juan. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Pois é, isso aconteceu na principal via de São Paulo, que é a marginal Tietê, no sentido aqui leste da cidade. E você disse bem, Marcelo. A informação inicial é que esse bandido bateu em vários carros, mais de dois carros pelo menos, nessa fuga. E simplesmente nesse ponto aqui bateu o carro e pulou pro rio. Marcelo, a polícia militar está fazendo as buscas agora com o apoio do corpo de bombeiros. Na imagem, agora você vê no detalhe o material roubado provavelmente por esse bandido. Seria esse o motivo da fuga. E, Marcelo, você começou o programa dizendo que não era sexta-feira. Mas, infelizmente, pra quem pegar a marginal Tietê, a impressão vai ser de sexta-feira. O trânsito está completamente parado por causa dessa ocorrência. Olha, e você vai vendo, ó, trânsito parado. E o nosso comandante Juan tem uma precisão de Waze, né? Ou daqueles negócios de Google que a gente põe e coloca e sabe a direção. Porque você viu, né? Comandante Juan diz, na marginal Tietê, sentido leste. Que é uma coisa... Ô, comandante Juan, que mal lhe pergunte. Sentido leste é sentido rodovia Dutra? Isso, Marcelo, sentido zona leste. Acho que foi isso que eu quis dizer. Mas é Dutra, né? Dutra ali, como se fosse pra Dutra. Dutra, exatamente. A rodovia Presidente Dutra, aquela que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, não é isso? Isso aí, Marcelo, sentido Dutra e também Ayrton Senna que leva ali pro Vale do Paraíba. Olha o nosso comandante Juan, o meu ex e predileto. Fala ele aí, ó. Clara, olha que beleza. Olha, olha os dentes, igual o do pai, ó. Meteu um monte de plaqueta no dente, mas tá com a cara de que tá esfolado, hein? Ainda não, ainda não. Olha lá, olha os dentes, olha os dentes, ó. Como é que o cara pode ter um dente branco desse jeito? Deve passar o quê? É a luz que tá estourando, Marcelo, da câmera. É a luz, né, olha lá, Juan. Olha, agora tá com o olheiro, hein, Juan. Tá meio acabadinho de olheiro, hein. A noite tá ficando comprida. Muito trabalho, meu Marcelo. O que é que houve? Muito trabalho. Mas trabalho de noite, você é o quê? Vigilante? Guarda noturno? Não, você tá brincando. De noite você trabalha, não pode voar helicóptero de noite. Mas eu tenho uma boa notícia, viu, Marcelo? Olha só, não tem mais óculos, então ou vai piorar de vez ou acho que melhorou. Diz ele que tá tranquilo agora. É mais provável que piora. Obrigado, Juan. Daqui a pouco eu volto com o nosso querido comandante. Pode deixar até o carro lá, ó. Olha lá, a polícia continua... Eu tô mostrando. A polícia continua procurando bandido pra lá e pra cá. Daqui a pouco eu acho. Aí eu vou lá, corta pra mim. Bota aqui a nossa Ana Miss. Não preciso eu apresentar a nossa Ana Miss, que é a rainha, a rainha da Bahia. Depois, ela e Ivete Sangalo são as duas pessoas mais queridas da Bahia. E a Cláudia Leite também. São as três. É o trio, o trio que manda em Salvador, Bahia. Por bem, quando eu chego aqui, a nossa Ana Miss me toca o telefone. E ela diz... Marcelo, eu tenho um caso impressionante. Eu digo, é mesmo? É. Aí ela diz... Você não pode imaginar uma moça... Uma moça me conta a Ana Miss. Essa moça aqui, ó. Você... Essa moça bonita. Ela conheceu um sujeito, me disse a Ana Miss. Eu disse, mas como é o nome dela? Ela disse, Ana. E o sujeito? Rodrigo. Eu disse, ah, legal. Quando ela tinha 17 anos, ela conheceu o Rodrigo, Marcelo. Eu digo, isso tem quanto tempo? Ela disse, oito. E ela tem certeza, Marcelo, que ela tinha encontrado o príncipe encantado. Para você ter uma ideia... Mostra os dois. O Rodrigo também, por favor. Olha aqui o Rodrigo, ó. Ela disse, para você ter uma ideia, ela tinha 17, ele já tinha 28. Quando eles se conheceram, no primeiro instante, eles se olharam, um disse para o outro, Sapeca. O outro disse, Iaia. Resumo, começou o Sapeca e Iaia. Uma semana já estavam casados. Os pais, os pais de Ana, me disse, de Ani, na verdade, me disse, Ana Miss, os pais de Ani foram completamente contra. E disseram, minha filha, você está com 17 anos, aproveita isso. E ela já estava grávida. Não demorou muito, né? Não demorou muito. Ele, imagina. A essa altura, ele já está lá com os 30, ela já com os 19. E ele, resumo, começa uma perseguição à moça. Ok, aí vem o momento da gravidez. Vai o momento da gravidez, ela vai ter filha agora, é levada para o hospital. Acredita que ele invadiu o quarto do hospital, esse aí, mostra a cara dele aí. Imagina, ele invadiu o quarto do hospital, a moça sedada, moça não, a esposa dele, sedada, já para ir fazer a cesariana. Ele entrou no quarto e espancou a moça. As enfermeiras correram, para, para, chamaram a polícia. E ele foi preso, a nossa justiça, de 87 bilhões de reais por ano que custa para o povo brasileiro. Deixou ele preso, quatro meses. E disse, vai, meu filho, espancar mulher grávida, sedada, no leito do hospital, esperando para ter o filho. E você, sendo marido, você merece, meu filho, responder o processo em liberdade. Justiça brasileira custa para nós, entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, 87 bilhões por ano. É um dinheiro bem aplicado, porque ele espanca a mulher, sedada, no leito do hospital. E a justiça brasileira, que custa tudo isso, é a mais cara do mundo, diz, meu filho, você merece a liberdade. E o colocou na rua. Põe na cidade. Quatro meses. Esse foi o tempo que o ex-marido da jovem, Annie Grazielli, ficou preso em uma penitenciária de Salvador, por agredi-la e quase matá-la. Esse tempo não foi o suficiente para afastar o medo dela, que continua a morar na mesma casa em que passou os piores momentos da sua vida. As cicatrizes pelo corpo revelam história de dor e frustração. Os cabelos longos e loiros da adolescência deram espaço à mulher mais madura e com aspecto sofrido. O sonho do casamento perfeito não durou muito. Logo, o príncipe encantado se revelou um homem bastante violento, capaz de qualquer tipo de agressão. Mas nem sempre foi assim. No início do relacionamento, em 2008, a Anna Grazielli tinha 17 anos e o Rodrigo, 28. Ele aparentava ser um homem carinhoso, amoroso e com a vontade de casar com a Grazielli e constituir uma família. E esse convite veio uma semana depois do início do relacionamento. Ele chegou para ela e falou, quero que você venha morar comigo na minha casa e se move aqui no bairro de Itapuã, em Salvador, que eu quero ter filhos com você. Você aceita? A adolescente não pensou duas vezes, extremamente apaixonada, veio morar aqui com o Rodrigo, apesar da família ser contra desde o início desse relacionamento. Sempre eles foram contra do início até o fim, eles falaram que não ia dar certo, tudo que iria acontecer, eles me abriram os olhos. Não só eles, como meus vizinhos, entendeu? E você era menor de idade, como é que foi feito isso? Aí tive que vir juizado de menores e tal, ter que me emancipar para poder eu ficar com ele. Mas você estava apaixonada? Muito, então eu não escutei ninguém, né? Então hoje em dia tudo eu estou pagando por isso. Ana Grazielli era vaidosa, tinha sonho de ser modelo profissional, chegou a se inscrever em um concurso de beleza em Salvador. Era uma menina cheia de planos e muito comunicativa, mas até essas qualidades teriam sido arrancadas pelo ex-marido. A vida de casada ia muito bem, Ana Grazielli estava feliz, realizada, gostava de arrumar a casa, de receber os amigos e preparar sempre a comidinha especial para o Rodrigo. Mas uma noite aconteceu um episódio que a Ana Grazielli nunca mais vai esquecer. Ele demonstrou um outro lado que você não conhecia. Não, realmente, nós estávamos aqui deitados, fomos comer um acarajé, foi quando caiu um pedaço de camarão e ele me agrediu com um soco na boca do estômago. Daí ele melhorava, depois fazia tudo de novo, chorava, dizia que me amava, que fazia aquelas coisas, que ele era de momento, que ele era explosivo. E depois dessas vezes ele discutia com alguém e descontava em mim, que eu não aceitava a coisa errada, entendeu? Qualquer coisa que eu falasse, ou ciúmes, questão de que ele dava em cima das minhas amigas e tal, eu reclamava, ele me agredia, eu ia embora. Ele ia atrás de mim, era aquela relação conturbada, entendeu? Rodrigo não deixava mais Ana Grazielli sair de casa, não conseguia nem visitar a família, apanhava dia e noite. Os vizinhos chegaram a ouvir muitas brigas do casal, mas ela não tinha coragem de denunciar as agressões, sofria calada e sozinha. A situação mais grave ainda estava por vir. Ana Grazielli engravidou de Rodrigo, foi levada para um hospital para fazer o parto cesárea, mas saiu de lá logo depois do nascimento do bebê. Rodrigo dizia que era médico e assinou um termo se responsabilizando pela alta da então companheira. Ao chegar em casa, ela começou a se sentir mal, mas foi medicada pelo marido. Foi então que ele resolveu tirar os pontos do parto com os instrumentos que pegou do pai, que é médico. E aí, Ana Grazielli teve que voltar ao hospital, desta vez em estado gravíssimo. Ana Grazielli passou a não querer mais ver o rosto de Rodrigo. Depois de tanta crueldade, a família dela resolveu interceder. Pediu que ele não visitasse mais a jovem no hospital. Mas Rodrigo não desistiu, fingiu ser médico para ter acesso ao quarto da então companheira. Foi aí que os enfermeiros desconfiaram dele e chamaram a polícia. Rodrigo foi preso em flagrante. Ana Grazielli soube da prisão e tentou levar uma vida normal, mas os problemas não terminariam aí. Depois de passar três meses em uma casa-abrigo do estado, a Ana Grazielli, através de uma decisão judicial, conseguiu retornar para esta casa aqui em Itapô. Mas quando chegou, se deparou com essa situação. O ex-companheiro teria levado vários eletrodomésticos, inclusive uma televisão, 48 polegadas, tela LED. E contas e mais contas só fazem chegar. E ela está sem emprego, inclusive três meses sem energia elétrica. Olha aqui, ela não tem energia. Como é que você faz para viver então durante esse tempo aqui? Com a luz do dia, eu fico e a noite tem que ser assim mesmo. Rodrigo passou mais de quatro meses preso e foi liberado pela justiça. Ele vai responder em liberdade pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado. Mesmo com a medida protetiva a seu favor, ela diz que não se sente mais segura com o ex-marido de volta às ruas. Teme pela vida dela e a dos filhos. Eu tranco tudo de noite, eu não durmo direito não. Qual o seu maior receio? Assim, eu não digo o que ele vem aqui fazer. É mandar alguém fazer. Hoje eu quero dizer uma coisa. Pensa, se é justo, se é justo, uma mulher passar por tudo isso. Vou repetificar a frase, uma esposa passar por tudo isso, o cara tirar os pontos da mulher, se passar por médico. E a justiça brasileira, a mais cara do mundo, 87 bilhões de reais por ano. Vai e diz, meu filho, fique em liberdade. Use bem a liberdade enquanto, só faltou escrever isso à justiça. Enquanto nós vamos deixar a Anne Graziele, nós vamos deixá-la num cárcere para sempre. E o cárcere para sempre é a casa como ele deixou, o medo que ela tem com filhos. E a justiça brasileira não avalia absolutamente nada e mais. Tem, né? Tem o desplante de dar uma medida protetiva que vale, vale tanto quanto uma nota de três reais. E aí eu fico imaginando como é que alguém tem coragem, coragem de assinar um papel desse e assinar a liberdade de um sujeito desse. Estou errado, faraó? Não porque a melhor medida protetiva nesse caso seria manter o agressor preso. Quer dizer, essa justiça que custa caríssimo, como você observou, Martelo, chama o agressor, põe ele no colo e diz. Eu sou o cara, mas tenho condições de decidir o que é melhor para você. Você praticou um crime com menor potencial ofensivo, pode ir embora, meu filho. Pode ir embora, meu filho. Está certo, faraó. E eu vou direto a Salvador falar com a nossa querida Anamice, porque vai que aconteceu já alguma coisa entre a reportagem que ela fez e esse momento, não é? E ela pode explicar bem a história da justiça brasileira ter soltado um sujeito que invade o hospital, que faz tudo isso com a esposa. Diga lá, Anamice. Boa tarde, meu anjo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Olha, por enquanto ela não me ligou, não falou que nada mudou. O que eu fiquei triste e vocês perceberam aí na matéria, porque ela está sem energia, está sem dinheiro. Quem tem ajudado a Anny Grazielli, mais os dois filhos, são os vizinhos e alguns parentes. Aí você imagina que o Rodrigo não tem amor, que sinta ódio, porque o que ele fez com ele é muito perverso, o que fez com ela é muito perverso. Nós já sabemos. Agora é a questão dos filhos, Marcelo. Ela tem direito à pensão alimentícia. Ele não dá nada, não visita, não dá sequer carinho àquelas duas crianças que vivem acordando à noite, chorosas, como ela mesmo falou. Ela tem medo de que não ele vá pessoalmente fazer, mas que alguém faça a mando dele. Ela teme pela vida. Pois é, é verdade mesmo. Tem toda a razão. Bom, qualquer novidade, qualquer novidade, você pode entrar e me chama. Tá? Um beijo, meu anjo. Fica com Deus. Outro. Beijo. Obrigado. Pensa nesses dois. A moça não pode mostrar o rosto. Ela é casada, mãe de três filhos, só que ela decide se separar. No momento que ela se separa, está tudo ótimo, está tudo direito, e tem um vizinho. O vizinho é Clodoaldo. Clodoaldo está ali como se fosse um lobo à espera da casa. e ele, ele e ela começam a namorar e logo depois vão morar, morar e viver num casamento que já está durando cinco anos. É nessa hora que Miriam vai e diz, chega, meu ex-marido, eu me separei, mas não teve tanto problema. Agora não. Agora ele está me batendo. Eu preciso sair de casa, eu preciso sair de casa, eu preciso ir embora. E ela vai e se separa. Mas pensa que vai ser fácil. Como da primeira vez, esse aqui passa a segui-la por todos os cantos. Sete meses de uma perseguição. Ela reclamou, ela gritou, ela esperneou, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Aí, ele aparece. É o dia da vingança. Ele ataca, ataca a ex-mulher na porta. Ela fica muito ferida, vai para o hospital. Vai para o hospital, fica internada há quatro dias, tem alta. Mas ele, imagina, ele diz, isso não acabou. Ele foi até a casa, ameaçou os filhos da ex-mulher. Uma vizinha a viu, chamou, chamou a polícia. Por enquanto, esse tal de Clodoaldo está preso. Toda a história aconteceu aqui no interior de São Paulo, na bela cidade de Ribeirão Preto. Falar em cidade, põe no cidade. É uma sobrevivente. Foi agredida e torturada por quase meia hora. Sofreu ferimentos nas costas, no peito, no pescoço e nas mãos. O agressor é o ex-marido, este homem de 33 anos. A mulher ficou internada durante quatro dias. Saiu do hospital e foi direto para a delegacia. Está apavorada. É uma pessoa que tem coragem de enfiar uma faca no outro, não é capaz de fazer qualquer coisa. Miriam trabalha como cozinheira em um hotel e foi atacada no meio da rua quando chegava em casa. O ex-marido estava escondido. Na hora que eu fui para virar para entrar no corredor, que dá acesso à minha casa, ele estava ali escondido, entre a árvore e um carro que estava parado. Aí ele saiu. Eu estava até com um pau na mão, não consegui dar uma paulada nele. Mas aí eu corri, porque eu assustei. E é onde eu caí no chão. A hora que eu caí no chão, que ele começou a dar. Aí eu ia segurando com a mão. E o que ele falava? Ele falava, vou te matar. Clodoaldo Marante foi preso no dia seguinte, quando voltou à casa da cozinheira para ameaçar os filhos dela. Foi esta vizinha que denunciou o pedreiro à polícia. Ele passou lá na rua e falou para os meninos que estavam na porta da minha casa que iam pegar todo mundo que mora lá. Aí eu desci para ir buscar as crianças. Vocês ficaram preocupados com as crianças? Isso, eu desci sozinha para ir buscar as crianças. Aí eu encontrei ele lá embaixo. Porque a minha mãe foi ao bar e ele ameaçou a minha mãe e a minha prima. Aí elas me ligaram do bar e eu fui lá. Quando você foi, como é que você encontrou ele? Não, ele estava no meio da rua esperando. Aí eu vi, voltei para trás, me escondi atrás do poste e chamei a viatura. Miria e Clodoaldo se conheceram há quase seis anos. Eram vizinhos. A cozinheira, que é mãe de três filhos, tinha se separado do marido. O pedreiro se aproximou dela. Começava ali uma amizade que logo virou namoro. E mais tarde, casamento. No início, tudo era perfeito. A cozinheira diz que apesar de viver bem com Clodoaldo, ele sempre foi possessivo. Controlava tudo. O problema dele é que ela é uma pessoa insegura. Qualquer homem que se aproxima, ele acha que está interessado em mim, entendeu? Tinha ciúmes com qualquer pessoa, com qualquer homem. Com qualquer pessoa. E tanto ciúmes acabou em agressão. Na primeira briga, ela perdeu os dentes. A filha, que não quer aparecer, estava em casa. Conseguiu segurar o agressor. Ele me deu um murro. Aí minha filha, que foi para cima dele, e essa daqui, agrediu ele também, bateu nele. Aí tudo bem, passou. A primeira agressão, na verdade, foi com o pau. Ele me deu um monte de pau lá nas costas. A primeira. Então ele me agrediu três vezes. Eu falei para ele que se mais uma vez ele me agredisse, eu ia largar dele. Aí foi onde ele viu que eu não queria mais mesmo. Aí foi onde ele começou as ameaças. Depois disso, Miriam decidiu se separar. O que deixou Clodoaldo extremamente irritado e ainda mais violento. Na primeira agressão, separada, ela conseguiu escapar. E fez o primeiro boletim de ocorrência. E as ameaças aumentaram. Clodoaldo não aceitava o fim do casamento. Foi quando atacou a mulher e deixou muito mais que marcas no corpo. Miriam está preocupada. Tem medo do pedreiro sair da cadeia. Eu quero que Deus dê paz para ele no coração dele. Entendeu? Que ele siga o caminho dele. E que me deixe em paz. A filha que está cuidando dos irmãos, de 14 e 8 anos, diz que agora precisa proteger a mãe. Tenho medo. Minha mãe também está muito apavorada. Só de ouvir ela falar no nome dela, ela já começa a tremer já. Entendeu? Então eu quero só que eles façam a parte deles, né? De deixar ele preso, tudo. Porque se ele sair, ele vai querer se vingar. Estão pensando o seguinte. Lá, aqui, caminhando. Mas e aqui? Aqui, ó. Ele está vendo esse da frente aí, o Boca de Funil? Pois bem, o que acontece? Boca de Funil conhece Raquel. O nome dele é Diego. Aí Boca de Funil conhece na adolescência, eles estudam na mesma escola, se formam e ficam sem se ver. Naquele momento, Raquel já tem uma filha. Raquel, né? Naquele momento que eu digo, no passar do tempo, ela casa, tem uma filha, só que o casamento não deu certo. E ela vai viver sozinha com a filhinha dela. Eis que ela esbarra com quem? Com esse. Aí, ela esbarra com ele. Tá, eu começo uma conversa cumprida, uma conversa... Ixi, me dá o comandante, ó. Me dá o comandante, ó. Nesse momento, a polícia cercou todo o lugar. Foi tudo numa correria só. Motos da ROCAM estão chegando. Você vai vendo tudo parado. Já tem um ali que já foi aquivado. Eu tenho as informações com o nosso comandante, ó. Ó. Marcelo, mais uma perseguição em São Paulo. Dessa vez, na Zona Sul, esse carro preto estava fugindo das viaturas da Polícia Militar. Eles chamaram o apoio, Marcelo, as motocicletas e também o helicóptero Águia. Os dois aí, as duas forças, conseguiram localizar esse carro roubado. E, neste momento, inclusive, na verdade, agora o Du chama a atenção, seria essa moto que estava fugindo dos policiais. E eles conseguiram fazer a interceptação, Marcelo, neste ponto. O problema é que tudo indica que o marginal conseguiu fugir a pé. Daqui a pouco eu vou conseguir confirmar isso para você, já que a gente chegou aqui junto com as primeiras viaturas. Marcelo? Você vai acompanhando o comandante Juan. Vai ter mais informações. E eu volto com ele. Corta para ele. Corta para mim, meu filho. O que que acontece? Falava eu de boca de funil. Aí ele conhece Raquel. Raquel já tinha tido casado, tinha filho e tal. Eles nunca mais se viram. De repente, ela esbarra com boca de funil. E aí, quando ela esbarra, não demorou muito, começou uma competição, uma competição de sapeca e aia. Começaram a sapecar. Rapidinho, rapidinho a sapecagem se transformou em grudagem e da grudagem se transformou no tal Morar Junto. Só que quando Morar Junto, ela estava saindo naquele dia, ele olhou e disse assim, você pensa que vai para onde? Ela disse, o quê? Você pensa que vai aonde? Este vídeo foi gravado há cerca de um mês. O aniversário da filha de Raquel, fruto de outro relacionamento. A garota completou 11 anos. Nas imagens, Raquel parecia estar feliz. Raquel se separou do pai da menina quando a menor ainda tinha um ano. Mãe e filha viveram por quase sete anos nessa casa. Apenas as duas. A família diz que Raquel não queria saber de arrumar ninguém. Até que conheceu Diego, o homem que seria rapidamente o marido dela. E agora é apontado pela polícia como o assassino da mulher. Agora eu sei que ele era um psicopata, né? Mas ele era uma pessoa que saía para trabalhar, né? Ele era jardineiro. E ele não ia para os bares, ele ficava dentro de casa. O defeito dele era fumar e ele morria de ciúmes dela. Mas eu achava que isso com o tempo ia acabar. Diego e Raquel se conheciam desde a adolescência. Estudaram juntos no mesmo colégio. Mas só foram se reencontrar depois de adultos. Aqui na balsa. Na verdade, o acesso até a ilha do Bororé. Onde os dois passaram a viver juntos. O namoro entre eles foi rápido. Durou cerca de seis meses. Nos encontros aqui na balsa, ele dizia que estava saindo de um casamento. Como era jardineiro, não tinha dinheiro para levar o relacionamento a sério com Raquel. Ela, então, teria dito para Diego que ela pagaria as contas, ganhava bem como auxiliar administrativo. E convidou Diego para morar com ela lá na ilha. Depois dos seis meses de namoro, Diego veio morar com Raquel e a filha dela nesta casa que fica nos fundos da casa da mãe de Raquel. Foi só Diego colocar os pés dentro do imóvel para a transformação dele começar pela cozinha. Ali, ele começou a exigir que a esposa começasse a comer compulsivamente. Até que ao longo dos dois anos em que o casal morou nesta casa, ela chegou a engordar cerca de 40 quilos. Essa era apenas uma das exigências de Diego. Além disso, ela não poderia mais ir a nenhum outro local a não ser o trabalho. Não podia mais ir ao salão de beleza, não podia mais se maquiar, nem se arrumar. Qualquer coisa relacionada à estética e beleza. O desejo dele era que Raquel ficasse feia. E ele dizia, segundo uma amiga muito próxima, a melhor amiga de Raquel, ele dizia que a família dela tinha que ser apenas ele. Nem a filha ele incluía nessa limitação de família no pensamento dele. O Nilson é o padrasto da Raquel. E por muitas vezes, ele veio tentar socorrer a enteada. Por pelo menos duas, ele chegou e teve que interceder no momento de uma briga. Ele estava batendo na sua enteada. Eu estava lá na casa, lá de trás, lá. A mãe dela foi, me chamou, corre aqui nisso que ele está batendo na Raquel. Aí eu entrei na porta, fui, dei de cara com ele. Entendeu? Garrada mais ela. Aí eu cheguei, mas rapaz, que negócio aí, você batendo na mulher, você não tem vergonha não, um homem desse batendo na mulher. Então você bate em mim. A mãe dela, que é minha esposa, foi e falou assim, Nilson, tá bom você se entender. Entendeu? Vira um amigo. Entendeu? Eu falei, meu, você ia entender que um homem desse, isso é um psicopata, não tem como. Você que tem que tomar cuidado, porque um dia vai sair um caixão daqui, não sabe de quem. Mas um dia vai sair. A tentativa de Raquel de fazer o marido mudar de comportamento, fazia com que a esposa não denunciasse Diego para a polícia. E ela falou, mãe, não conta pra ninguém. O que adianta denunciar, mãe? Vai mandar um segurança ficar com a minha filha aqui, quando eu vou trabalhar? Vai mandar um segurança lá no trem? Não vai. Naquela tarde, Raquel, que estava de férias, passou o tempo todo cozinhando. Fez esses bolos de chocolate, preparou o jantar, queria agradar a família. A filha dela tinha saído com a avó, a mãe de Raquel, e as duas, quando voltaram, foram direto para a casa da dona Vera, que é o imóvel que fica na frente. Aqui, ficou apenas a Raquel, esperando Diego, o marido, que chegou por volta de oito horas da noite para o jantar. A Raquel já tinha pedido por várias vezes para que o Diego fosse embora. Ela tentava a separação, mas ele não aceitava. De acordo com os vizinhos, eles começaram a ouvir os gritos da Raquel, os pedidos de socorro, e ela gritava uma frase. Para, Diego, para, de acordo com esses vizinhos, que inclusive já foram ouvidos na delegacia. Em algum momento dessa discussão, a briga entre eles ficou muito feia, mas ninguém veio aqui para não se meter, já que as brigas entre o casal eram frequentes. O Diego e a esposa, em algum momento, resolveram subir esses degraus, porque essa escada dá acesso à área da lavanderia. E foi neste local que, segundo a polícia, Diego assassinou Raquel. Segundo os primeiros levantamentos da investigação, a polícia que ainda aguarda os laudos conclusivos do caso, mas acredita que ela pode, inclusive, ter sido dopada para que Diego conseguisse assassiná-la aqui, segundo um laudo preliminar por estrangulamento, e depois disso, o companheiro da Raquel ainda teria tentado montar uma cena de suicídio, para que as pessoas acreditassem que a Raquel tivesse tirado a própria vida. Mas Diego não contava que, no momento em que ele estaria terminando o crime, a filha da Raquel chegasse aqui por essa escada. E quando ela viu, rapidamente, ela desceu para chamar ajuda, para chamar a avó desesperada, a criança, e o Nilson já estava em casa também, no momento de todo esse desespero, com certeza. Naquele momento, você já tinha certeza que o Diego tinha matado a Raquel? Tinha, tinha sim. Aí foi na hora que ele falou para a gente que estava dormindo, estava dormindo, aí chegou a viatura, o policial pegou ele, levou ele lá dentro e falou, é, mas como você está dormindo, se a cama está toda forradinha? Ou seja, quando a polícia chegou aqui, o que a investigação ainda quer saber é se o Diego já tinha, inclusive, telefonado para o pai dele, porque muito rapidamente o pai do Diego chegou até aqui. Nesse momento, o Diego já estava lá embaixo e dizia para os primeiros policiais que tinham entrado na casa que ele, marido, estava dormindo. Quando os investigadores chegaram no quarto, concluíram que a cama estava intacta e Diego saiu daqui preso em flagrante. Dona Vera diz que a neta já apresentou depoimento, inclusive contou para a polícia o que teria visto. O estado psicológico da menina é muito delicado. No boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio e Diego foi indiciado pelo crime e está preso. Bom, boca de finil está preso. Não, não, não. O retrato falado, Edu, por favor, Edu, não preste atenção, meu Deus. O que é que acontece? Nós mostramos ontem aqui no nosso Cidade Alerta. E é que eu disse, sai no Cidade Alerta, a cadeia é certa. Mostramos o retrato falado desse bandido. Ele participou da morte de um policial civil aqui na Zona Norte de São Paulo. A mãe dele estava vendo o Cidade Alerta. Quando ela viu, ela disse, epá, é meu filho. Chamou o filho. Teve uma conversa com ele, né? E ele, mostra ele agora sim, mostra ele. Ele acabou, né? Ele acabou indo, a mãe mandou e ele se entregou, se entregou à polícia de São Paulo. Põe no Cidade. Foram as equipes do departamento de homicídios que levaram o suspeito durante a noite para a carceragem. Ele chegou de cabeça baixa e não respondeu às perguntas dos jornalistas. Edson Silva Santos se entregou no DHPP durante a tarde. Não foi exatamente por vontade própria que Edson procurou a polícia. Ele foi convencido pela mãe. Ela soube que o filho estava sendo investigado e fez com que ele se entregasse. A investigação mostrou que ele é um dos homens que aparecem nestas imagens de câmeras de segurança de um prédio. O suspeito corre em direção a uma avenida depois de abandonar o carro do policial. Logo depois, Edson aparece com um comparsa andando pela calçada. A polícia chegou a divulgar o retrato falado dos envolvidos. O crime aconteceu no sábado. Leandro de Abreu foi atingido por vários tiros na porta de casa na zona norte de São Paulo. Ele tirava o carro da garagem para levar a mãe ao mercado quando foi surpreendido. Os bandidos fugiram levando o carro e a arma do policial. Leandro de Abreu trabalhava no DHPP havia oito anos como papiloscopista, que é o policial especialista em impressões digitais. Ele foi enterrado no fim de semana. E aí E aí Obrigado.